Agora vamos lá... E eles explicam novamente que a guerra gera emprego e aumenta a produção Uma guerra sempre avança até que não hoje E ao mesmo cedo guerra santa quem te mandou feia Pra que exportar comida se as armas são mais lucros na explotação? Vídeo de alguém está rodando pra você Pra rodar esse lugar já que nessa guerra não há ele que vai morrer Com a lógica já que ninguém cumpriu e pediu você esperar Eles lá de multas velhos inventando enormes novos de guerra Que vende-se nação de justiça Não teremos mais problemas com a subacomulação Veja que o informe do que fizemos pra você E lembre-se sempre que Deus está no bloco de me parecer E aí 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 Eu sou embaçado, mano.